Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Vou pedir para você que se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode, no caso, deixa eu só voltar aqui, eu estava fazendo testes, pegar um link, por exemplo, um link que está com essa cara feia aqui e transformar ele no botão clicável. Usando o Bootstrap isso é muito fácil. No próprio exemplo do Bootstrap, na parte de botões, ele tem um exemplo. Basta buscar a opção Active State. Na Active State ele dá um exemplo de botão e dá um exemplo de... Na verdade os dois são links, né? Os dois são links usando botões. O Primary Link e esse link aqui desativado, né? Que é praticamente esse link preto aqui que é o link ativo, ok? Então o que eu vou fazer? Aqui ele fala, ele faz uma âncora, ele pede para você colocar esse Class aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar esse Class aqui, que é o Class para deixar o botão com carga de ativo, ok? Então vai na âncora, depois do HF coloca esse Class, ok? Só colocar esse Class aqui, ele já vai ficar com essa carga aqui, ok? Mas daí ele pede para você adicionar mais duas propriedades. A propriedade Roller Button e Área Press de True. Para quê? Para que depois ele se comporte como um botão clicável, ok? E também para depois ele poder ser ativado via os Javascripts usando o Tab e Enter. Então eu vou colocar essa opção aqui, Roller Key, Roller Button e Área Press de True. Então agora se você vier aqui e dar um refresh e clicar, ó, você agora tem um botão bem mais apresentável, né? Você tem na verdade uma âncora, mas ele tem uma visualização como se fosse um botão. E com isso ele fica bem mais apresentável, bem mais bonito para apresentar para o usuário final. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.